A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Boa a escura dela, chiqueira Brinca a vir e chuca a virar Boa a escura dela, chiqueira Boa a escura dela, chiqueira Brinca a vir e chiqueira Sarvia o naranja, imate meu amor Boa a escura dela, chiqueira Brinca a vir e chuca a virar Boa a escura dela, chiqueira Brinca a vir e chuca a virar Boa a escura dela, chiqueira Brinca a vir e chiqueira Brinca a vir e chuca a virar Boa a escura dela, chiqueira Brinca a vir e chiqueira Boa a escura dela, chiqueira Brinca a vir e chiqueira Sa riabra lòwnia, imate breakout Ballínca a vir e chiqueira Brinca a vir e chiqueira Brinca a vir e chiqueira Amém. 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 Antoanzequia virequia Vidi que no roma sapepia Que dígue xepe Barocna yehri a lela e liba novo e sempre, a doença está aqui. Música 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 Música